Então galera, beleza? Galera, minha válvula reguladora tá vazando. E agora? E agora nós vamos fazer o conserto dela, trocar o reparo passo a passo, fazer a regulagem pra vocês verem como é que eu regulo, como que eu faço tudo certinho pra deixar na quantidade de bar que eu uso e qual é a quantidade de bar que eu uso. Se você gostar desse vídeo, já desce o dedo no like aqui, compartilha com os amigos aí que essa informação é muito boa. Vamos lá! Galera, beleza? Hoje eu fui regular minha PCP lá, aquela que tava parada, e aí eu percebi que o cilindro tava vazando, beleza? Então vamos lá. Aqui ó, meu cilindro tava vazando aqui ó, nesse furinho aqui ó, tá? Então eu fiz a desmontagem da válvula, certo? Desmontei toda a válvula, agora vamos trocar o reparo dela, beleza? Aqui ó, a situação ó, deixa eu ver se tá pra ver aí, a borracha já toda quebrada, e a daqui também ó, beleza? Então eu vou dar um pause aqui, eu vou trocar as borrachinhas, aí já volto com ela montada, beleza? Aguenta a mão aí. Galera ó, a válvula aqui desmontada, né? Já troquei ó, deixa eu pôr aqui no papel branco aqui, isso vai ficar mais fácil. Ó, já troquei a borracha maior e a menor, tá? Eu guardo sempre as borrachinhas, e quando eu não tenho eu vou e compro. Ai caramba, beleza? Então tá aqui, trocado. Agora como que a gente vai fazer? Fazer a montagem dela aqui dentro ó. Ela vai aqui ó, certo? Só que o que eu faço? Eu passo um pouco de vaselina, beleza? Vou dar um pause aí. Galera aí ó, coloquei ela no lugar, tá certo? Troquei essas borrachinhas aqui ó, tá? Tá aqui ó, também, beleza? Beleza? Essa aqui de dentro aqui, grandona, eu não vou trocar, porque eu tirei ela e ela tá zerada, beleza? Caramba! Então essa aqui de dentro eu não vou trocar, beleza? Vamos seguir com o passo. Coloquei a trava aqui ó, tá? Com alicate de bico, você vai lá, põe a trava aqui em cima, aperta ela e coloca pra dentro. Puta que pariu, esse telefone não para. Rapaz, eu vou matar a espécie desse sapo. Vamos lá, aí você coloca aqui ó, o alicate, tá? Coloca o alicate, aperta e põe a trava pra dentro. Acabou. Ai gente do céu, tô ficando nervoso. Aguenta aí galera. Então galera, agora tá tudo montado, certo? Deixa eu ver se tá pegando aqui ó. Tudo montado, borrachinha trocada. Agora vamos começar a fazer a montagem, tá certo? Ó. Lá dentro lá ó, tem o capsil lá. Dá pra ver aí né? Então a gente coloca a molinha lá no capsil. Certo? Certo? Vem com o copo, ó. Acerta ele aqui a rosca. Enrosqueia. Apertou. Tá funcionando. Vamos virar. Vamos pôr a câmera mais pra cá. Vai ficar mais fácil. Aqui ó. As borrachinhas trocadas. A gente coloca aqui ó. E enrosqueia. Beleza. Vou deixar assim porque eu vou regular. Pronto galera. Manutenção feita. Beleza. Feito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um paninho aqui. Vou dar uma limpadinha aqui dentro né? Vira a lábora. Vira a lábora. Porque... Cria sujeira né? Aí. Beleza. Agora eu vou pegar o copinho. Copinho. Eu vou colocar. Encher. E fazer a regulagem. Beleza? Então vamos lá galera. Aqui tá a nossa válvula. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui dá pra ver? Dá. Dá pra ver bacana. Então vamos lá. Ligado. Vamos colocar aqui o compressor aqui. Certo? De olho sempre nesse manômetro aqui ó. Quase 300 bar. A pressão tá em 15. Então vamos esvaziar. Certo? E corrigir isso. Então nós temos que abrir a pressão. Ok? Vamos de novo. Fecha o compressor. Espeta o cara aqui. Agora foi muito ó. 250 bar. Então a gente solta. Galera. Deixa eu dar um pause aqui. Vai ser mais fácil. Galera. Vamos lá. Voltei. Tirei o ar. Eu fiz agora um x. Que eu já achei o próximo da. Do que eu quero. Beleza? Então vamos com o x aí. Então eu preciso fechar. Peguei. Esse pontinho aqui ó. Como referência. Certo? Então eu preciso fechar. Fechar é pra onde? Pra direita. Então vamos dar uma fechada. Vamos de novo. Vamos lá. Vamos lá. o outro bar está dando ó, tem que fechar mais então vamos que vamos ali de novo ficaria mais fácil então, tem que fechar mais fechar mais aqui, vamos colocar no X aperta vamos lá bal no gato de novo ó, pressão 200 vamos fechar mais um pouco então, está com 200 vamos fechar mais uma ponta mais meia bom, meia volta galera vamos ver se chega no nosso objetivo aí que é nos 140 130 135 ó, agora está nos 160, vamos fechar mais um pelinho dá um pausa aqui galera peraí beleza galera, vamos lá vamos estava com um 150 e alguma coisa vamos baixar aí 150 vamos baixar mais um pouquinho vamos ver vamos ver se chegou no 140 135 que é o nosso objetivo aí galera, vamos baixar mais um pelo agora agora eu peguei agora eu peguei uma ferramenta aqui para ficar mais fácil para soltar esse troço aqui afrouxa o manômetro ele vai esvaziar, fica mais fácil de tirar o ar beleza beleza não esquece de apertar o manômetro afrouxa e aperta o manômetro apertou vamos fechar mais um pouquinho e aí acredito que nosso pronto um pelinho de cabelo de moça vou estar apertando as válvulas tá vamos lá de novo aí galera deixa eu ver se dá para ver tá vendo 140 bar é essa pressão que a gente vai trabalhar beleza agora o que eu vou fazer eu vou pegar ele ó e vou pôr dentro da água pra vocês verem aí ó não tem bolha tá vendo então nosso problema está resolvido vamos bater um arzinho aqui e é isso aí galera fazendo manutenção na válvula né uma válvula reguladora passo a passo compressorzinho aí certo ligado na água como é para encher só esse reservatório que eu não ponho gelo beleza então é isso daí aqui ó hoje eu vou encher ela minha escuba beleza então é isso aí galera deixa eu tirar o celular daqui aí aí bom a chave do manômetro chave para soltar o manômetro tá é uma 24 uma catraquinha tá ou uma chave L24 para usar lá no parafuso de regulagem como a minha eu passei vaselina ela estava regulando na mão facinho beleza mas é uma chave 10 e é isso aí galera valeu valeu nada galera mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês o que que eu faço olha eu pego a porca que vai na no frame e com a lixadeirinha eu faço uns cortinhos tá vendo um dois três quatro por que que eu faço isso porque fica mais fácil para você enrosquear no cilindro ó tá vendo você pega aqui ó ela não escorrega beleza e o nosso cilindro aqui já está cheio ó no duzentos e noventa bar pressão cento e quarenta bar né cento e quarenta bar e é isso aí esse era o meu objetivo cento e quarenta bar que eu uso a minha reguladora sempre cento e quarenta bar né tá aí ó aí eu vou lá põe no frame lá ó põe no frame e enrosqueio mais fácil mais fácil beleza valeu galera tamo junto e misturado tudo t- t- t-